Olá a todos, bem-vindos ao canal Vais Escolhar por Cá. Tenho uma novidade emocionante para partilhar convosco hoje. João Baião, um dos atores mais queridos e talentosos de Portugal, recorreu às redes sociais para se despedir de um projeto que ele descreve como um dos mais emocionantes, intensos e gratificantes da sua carreira. João Baião partilhou esta incrível notícia num longo texto e o canal Vais Escolhar por Cá faz questão de partilhar com vocês esta notícia especial e emocionante. João Baião encerrou uma produção chamada Monólogos da Vacina que foi uma jornada de 27 dias de ensaio, 14 meses com 123 representações em 45 localidades diferentes, percorrendo cerca de 19 mil e 400 quilómetros e sendo assistido por mais de 85 mil espectadores. É realmente impressionante. O apresentador do Casa Feliz também expressou a sua gratidão a todos os autores, compositores, amigos, bailarinos, atores, técnicos e empresas que foram essenciais para tornar este sonho uma realidade. Além disso, João Baião destacou a importância da sua produtora pessoal a B Produções, sem a qual nada disto teria sido possível. O ator e apresentador está verdadeiramente emocionado com esta experiência e agradeceu imensamente a todos os envolvidos. Agora, gostaria de pedir a todos vocês para partilharem as vossas opiniões e pensamentos sobre os Monólogos da Vacina nos comentários. Vamos usar este espaço para apoiar João Baião e a sua incrível conquista. Tenho a certeza que ele adoraria ouvir o vosso feedback e o vosso carinho. Agradeço a todos pelo apoio que continuam a dar ao canal. As vossas opiniões são muito importantes para nós e tenho a certeza de que João Baião ficará muito grato pelas vossas palavras. Não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu like. Nós temos encontro marcado para um próximo vídeo. Conto consigo. Até lá.